Y'all hate you, beautiful girl, mas não vale um real A bitch posa em mim, do camarim, tipo o gaú Forneceram as peças pra nós, bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorro passando, eles vão tentar copiar também Chapa, better at me, I think I know why, because I'm in the shop Tão em desespero, quer tentar fazer primeiro fake e os inimigo cai Chapa, chapa, lembra de onde veio pra saber aonde vai Better at me, I think I know why, because I'm in the shop Chapa, 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 chapa